Não é maconha, tá, Benay? Brincadeira, na verdade. Lofi, na verdade, mano, foi uma disso pra minha ex. Aquela vagabunda, vagabunda, desgraçada, maldita. Ela te meteu o Chico? Caralho. Aí eu fiz aquilo tudo por causa dela, tá ligado? Mas é sério, pô. Foi sim, eu fiz por causa dela, tava cheio de ódio, tá ligado? Nó, tadinha, a boita tava na depressão, né? Não tinha como eu pegar ela de... Não tinha como eu fazer nada, tá ligado? Ainda mais que nós moramos na favela, não tem como cobrar ela, assim, tá ligado? A única coisa que eu tinha pra fazer era música. Foi, viralizou. E com certeza ela ouviu. Agora ela deve tá puta comigo, mas foda-se também. Mas esse negócio da gonorréia tudo... Gonorréia deu uma exagerada. Foi pra zoar, foi pra zoar. Ela tacou meu coração, porra. Você ser traído, você sabe que você já foi traído? Porra, já, viado. Mas não fiz um rap não, só sofri mesmo. Sabe como dói, sabe como dói. Tá ligado? Então eu queria fazer pelo menos alguma coisa que fazia... Tocasse nela, velho. Tocasse nela, tá ligado? A parada é mais ou menos assim, mano. Mas você estava junto, namorando mesmo, e ela foi lá e pegou teu cara. Mano, deixa eu te pegar, deixa eu te falar a visão. Deixa eu te falar a visão. Nós tavam no rolê no barraco, assim, tava rolando aniversário do mano, tá ligado? Aí, eu fui lá na pista buscar um baseado, tá ligado? Tava cheio de nego lá na festa. Ela já tava olhando pra um negão que tava lá. O nego... Já tava olhando, e eu já tava, tipo assim, porra. Tô de olho nesse negão, mano. Se ele dá em cima da minha menina, eu vou catar ele. Aí fui eu chegando os manos já, mano. Vou lá embaixo buscar um baseado. Quando eu voltei, mano, tipo assim, a festa era dentro de um bequinho, tá ligado? Tinha um bequinho assim, e entrava aqui, aqui era a festa. Fui eu subindo com a dólar na mão, de boa. Do nada, eu vejo minha ex saindo. E o cara saindo atrás dela. Tipo, um separando a mão, assim, do outro, assim, ó. Aí eu já olhei aquilo ali, já. Quê? Cê tá me tirando. Aí eu já fui bolado, cheio de ódio pra cima dele. E meus amigos, que eram meus amigos, que tava na festa em vez de me ajudar a catar o cara de boxe, tá ligado? Não, os caras começaram a me segurar já. Não, Abote. Não, mano, cê vai estragar a festa. Eu já não vou matar esse filho da puta, mano. Desgraçado, esse cara é louco, mano. Cê é doido. Ele pegou, foi minha mulher, irmão. Cê é doido. Tanto que eu não consegui pegar o cara de boxe. Aí, o que que aconteceu? Eu fui embora. Cheio de ódio. Bolado. Com o coração partido, velho. Coração partido. Cheguei lá em casa, já deitei na cama, já. Porra, mano. Mulher, uma vagabunda mesmo. Fiquei pensando o que eu ia fazer. Vou escrever. Vou escrever. Aí eu fiz música, mano. E o papel é esse, mano. A visão é essa. Isso foi recente, então, né? Recente? Recente já não foi, mano. Tipo, tu soltou a música bem depois. Bem depois, tá ligado? Já tinha um projeto. Tu não tava famoso, então? Não. Não tava famoso. Porra, aí é foda, né, mano? Eu não sei como reagir um bagulho desse, mano. Isso acontece comigo. Ah, imagina se acontecesse com você. O que você ia fazer? Nossa, esse cara? Meu Deus. O que você ia fazer? Você ia catar ela, deixar a careca? Porra, lá. Não, ela não. Ela não? Ao menos ele ia tomar uma facada, mano. Mas eu tentei, não deu, mano. Porque se você dava uma facada nele, ele tá de boa, né? Não ia pra cadeira, né? O cara sumiu do mapa. Sumiu, vagabundo. Não, mas se levasse pra cobrança, lá daquela cobrança, os dois estavam errados, né? É, os dois eu tomo, certo? Mas os amigos que eram meus amigos, que eram de gangue, assim, né? Em vez de me ajudar a catar o cara de boxe, não, me segurou e falou, vai pra casa, vai pra casa. Você tá doidão de cachaça. Já demorou, então eu vou embora. Mas você viu eles ficando? Porra, às vezes... Mano, como é que não vê, parceiro? Você tá subindo o bequinho assim. Você já sabe que a menina tava com troca de olhar. Você vai entrar assim no beco. Você vê a doidinha saindo do beco e o cara saindo de trás dela. Tipo, separando a mão assim, ó. Tirando a mão do outro, você é doido. Porra. Quem tá pegando? Que porra que é essa? Você é louco, mano. Explicação, vai, me dá explicação. Não teve explicação, tá vendo? Não tem, não tem. Mas ela sumiu? Depois, Fábio. Tá fofo, tá aí mesmo? Não, ficou negando até o final, mano. Mas eu sei que pegou, porque ela é uma vagabunda, piranha, desgraçada, maldita. Ordinária. Meu conheço, mano. Mulher de nossa, nossa. Tô bolado agora. Tá solteiro ou tá namorando? Tô bolado. Hã? Tá solteiro ou não? Não namoro mais, não. Tipo assim, namoro, tá ligado? Mas as meninas que namoram comigo, eu não namoro com ninguém. Você é neto? E aquele bacuri assim? Esse é o famoso podcast do cancelamento, não é? Tá aí, ó. Já vai.